Olá pessoal, boa tarde! Estamos aqui em nome da Ipronto.net, também do Márcio Películas e Casa de Oxóssi. Muito obrigado aí e olha só, vou destacar aqui agora uma notícia muito bacana, muito legal aí, está repercutindo bastante em Caxias, que é a Unidade de Pronto Atendimento de Caxias, a UPA, pela primeira vez neste período de enfrentamento à Covid-19, ela zera a quantidade de pacientes internados. Uma conquista muito importante que deve ser celebrada por todos os caxianos. Afinal, ou seja, o município está garantindo aí a assistência aos pacientes, fazendo com que a saúde funcione no município de Caxias. E essa notícia realmente é muito boa. Primeiramente, eu quero dar os parabéns aí a todos os profissionais de saúde, toda a rede municipal de saúde que está se esforçando todos os dias para poder fazer com que o enfrentamento a esta doença, que ainda não tem remédio, ou seja, possa ser enfrentada da forma mais adequada, embora ainda não se tenha uma forma de combater com remédio esta doença, que é a Covid-19. Então, mas a notícia é, Unidade de Pronto Atendimento de Caxias consegue zerar pela primeira vez, pela primeira vez, desde o início da pandemia, conseguiu zerar esta semana, foi na terça-feira, ontem tinha um paciente, hoje tem três pacientes, mas é uma conquista o que está acontecendo, porque a gente está percebendo aí que o enfrentamento está acontecendo de maneira organizada. Então, a gente está observando que é uma rede de saúde, está funcionando, e olha só, com uma inovação que eu acredito, eu nunca tinha visto, a gente não observa muito isso no sistema de saúde, de você criar uma estrutura para regular para dentro dela, é o que está acontecendo hoje na cidade de Caxias. O município de Caxias criou as condições, graças aos esforços do município, também graças ao apoio do governo federal, são várias mãos, a saúde a gente sabe que é municipalizada, mas são recursos vindos de vários lugares que fazem com que isso aconteça. E, claro, a capacidade de gestão. Então, Caxias, agora, tem uma UTI funcionando com 10 leitos lá no Complexo Municipal de Saúde de Gentil Filho, o centro médico, que é o hospital de campanha, também está funcionando e atendendo pacientes regulados da unidade de pronto-atendimento de Caxias. Então, além da unidade de pronto-atendimento, que é a referência, a porta de entrada para os pacientes que são assistidos, que tem Covid-19 no município, é a UPA. O paciente, ele é assistido, estabilizado e depois ele é distribuído para o serviço de saúde, para que ele seja acompanhado e depois liberado para a sua residência. A gente está vendo aí que há um esforço municipal nesse sentido e o trabalho tem dado resultado. Nós vamos ler aqui a informação que está no site da Prefeitura Municipal de Caxias. Você pode adentrar aí, pode linkar lá o site da Prefeitura de Caxias e ver essa informação. UPA de Caxias consegue, pela primeira vez, zerar a quantidade de pacientes internados com Covid-19 na unidade. No começo do atendimento de pacientes com Covid-19, assim que a pandemia teve início, a unidade de pronto-atendimento de Caxias era praticamente a única unidade para atendimento aos pacientes com síndromes gripais ou casos confirmados da Covid-19, o que fez com que houvesse uma grande procura pela unidade. A gente acompanhou esse momento, a gente não sabia, ninguém sabia como enfrentar, ainda não existia aquele protocolo, não existia o kit que depois se chamou kit Covid, que agora está presente nas unidades básicas de saúde. Mas naquele primeiro momento, onde a população não sabia a quem buscar, a UPA era exatamente a grande porta. O macro-regional não atendia pacientes com Covid-19, era só a UPA. Então, a gestão municipal, naquele primeiro momento, fez com que a UPA se transformasse na unidade de referência. Então, fazendo com que ela se transformasse na unidade de referência, passou a desenvolver esse trabalho. Muita gente procurou, ou seja, ninguém sabia como se proteger da doença. Isso aí foi quando se iniciou toda uma campanha, todo um trabalho também de educação para incentivar o uso da máscara, também a higienização das mãos com álcool em gel, com água e sabão, também manter o distanciamento social. Não se tinha nada disso naquele primeiro momento. Então, foi todo um trabalho que está fazendo, graças a toda uma conscientização que começou a acontecer também na cidade de Caxias, esse resultado deve ser festejado, que é a UPA agora, conseguiu esta semana zerar a quantidade de pacientes internados com Covid-19. Então, a abertura dos atendimentos no centro médico, que é o hospital de campanha, que foi alugado pela Prefeitura de Caxias, também a abertura da UTI para pacientes com Covid-19 no Complexo Municipal de Saúde, somados aos esforços da atenção primária que fornece a medicação já na unidade básica de saúde para o tratamento dos primeiros sintomas apresentados pelos pacientes, foram medidas que ampliaram a atuação da capacidade da rede municipal de saúde. Ou seja, além dessas unidades, o Complexo Gentil Filho, além do Centro Médico que passou a atender no município de Caxias, os pacientes com Covid-19, só lembrando, os pacientes não devem ir diretamente para o Complexo de Saúde, nem diretamente para o Centro Médico. Então, essas duas unidades, o paciente que vai para lá, ele precisa ser regulado. Vamos pegar aqui como exemplo. A porta de entrada, o primeiro atendimento, sentiu alguma gripezinha e tal? É, como disse aí o presidente, né? Então, sentiu qualquer síndrome gripal? O profissional, unidade básica de saúde, o posto de saúde mais próximo de casa. Você vai lá, é avaliado, havendo a necessidade da testagem, o profissional de saúde vai encaminhar as pessoas para o atendimento para a testagem lá no Centro Médico. Ou seja, tem que ser regulado pela unidade básica de saúde. No caso da UPA, do mesmo jeito. Uma vez o paciente internado na UPA, ele vai ser regulado para o Complexo Municipal de Saúde ou para o Centro Médico, para uma internação, para ser acompanhado, já que agora o Complexo Municipal de Saúde e o Centro Médico também contam com UTIs funcionando e leitos de retaguarda. algo muito importante, que dá um suporte maior à UPA. Antes era só a UPA. Então, por isso que muita gente procurava a UPA e a capacidade de atendimento era somente lá para a Covid-19. Agora, ampliou o leque e o município tem toda uma capacidade maior para fazer esse atendimento. Então, tem toda uma dinâmica de trabalho que foi desenvolvida e que hoje a UPA consegue apresentar esse resultado de conseguir, pela primeira vez, desde que começou a Covid-19, zerar a quantidade de pacientes internados na unidade. Todas estas medidas foram importantes e continuam funcionando com sucesso, a tal ponto que fez com que a UPA, esta semana, na última terça-feira, dia 21, zerasse a quantidade de pacientes internados com Covid-19 na unidade. Isso na terça-feira. Ontem, quarta-feira, um paciente estava internado lá na UPA e hoje são três, ou seja, isso faz com que haja uma folga no trabalho lá dos profissionais da UPA, ou seja, a UPA tem capacidade para absorver os caixenses. A gente está percebendo, graças a, depois da conquista dos kits, kits Covid, que a gente agora chama, ou seja, os kits estão nas unidades básicas de saúde, eles estão dando, assim, algo extraordinário, porque as pessoas, elas se tratam dos primeiros sintomas que aparecem, ou seja, a gripe, ou seja, com baixa intensidade, e aí ela vai curando os primeiros sintomas. Quando a pessoa vai fazer o teste, se houver necessidade, se o profissional indicar, ou seja, ela já está praticamente recuperada, ou seja, muitas pessoas nem necessitam mais, às vezes, fazer o teste depois que ela já se recuperou. Então, se ela está recuperada, não há necessidade. Então, está funcionando assim de maneira bem exemplar, com êxito, o trabalho das unidades básicas de saúde do município. E uma coisa que também está virando cultura, todo mundo está usando máscara, embora muitas pessoas estejam vindo ao centro ainda, né, e aí o comércio esteja funcionando esta semana no horário diferenciado à tarde, a gente está vendo que a maioria esmagadora da população está, sim, utilizando a máscara. E isso é algo importantíssimo. E praticando, a gente vê aqui ou outro lá, algumas pessoas não estão respeitando, mas a maioria está respeitando também o distanciamento social. É muito importante. Enquanto não houver vacina e nem remédio para esta doença, para a Covid-19, é necessário que a gente tome essas medidas, para que a gente, como cidadão, possa ajudar o sistema público de saúde. Às vezes a gente só quer olhar o defeito, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Essa é, eu acho que pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vendo que se tomar, fazer o autocuidado é a melhor maneira de se proteger. Não tem vacina, não tem remédio. Então, eu tenho que me proteger. Eu preciso usar o álcool em gel. Álcool em gel que hoje é muito fácil de ser encontrado, muito fácil. No começo era difícil, inclusive o preço chegou lá em cima, naquele começo. Mas hoje, em todos os ambientes onde você frequenta, tem álcool em gel disponibilizado pelos próprios estabelecimentos. Isso também ajuda bastante na... Ou seja, os comércios estão adaptados, ajuda bastante a população nisso. Os comércios estão ali disponibilizando o álcool em gel. Você foi atendido, pegou no dinheiro aqui, pegou em alguma coisa, em alguma superfície, na saída do estabelecimento, vai lá, utiliza o álcool em gel. E não levar a claras ao rosto e tal, para poder também evitar. E isso aí, graças a Deus, a população está compreendendo e está fazendo. Então, essa notícia de que pela primeira vez, desde o início da pandemia, a unidade de pronto atendimento, que é a porta de entrada dos pacientes com Covid-19, apresenta um número zero de pacientes internados, isso aí é motivo para a gente festejar, que demonstra... Isso também não quer dizer que a gente deva também flexibilizar e sair abraçando todo mundo. Não é bem assim. Isso representa uma conquista, graças a um trabalho de conscientização que todos estão colaborando. Isso é importante dizer. Importante. Todos estão fazendo, estão passando a fazer a sua parte. Quando a gente vê que todos estão envolvidos, trabalhando na mesma linha, todos que eu estou falando aqui, profissionais de saúde, a população, os empresários colaborando, oferecendo ali o álcool. Quando todos fazem a sua parte, fica mais fácil e as pessoas ficam conscientes. Então, quero aqui parabenizar todos os profissionais de saúde, a todos os profissionais da rede municipal de saúde, por essa conquista. A UPA apresenta, pela primeira vez desde o início da pandemia, um número zero de pacientes internados. Isso foi na terça-feira, ontem um paciente, apenas. Hoje já temos três pacientes. Mas isso é uma conquista diária, ou seja, graças ao funcionamento do sistema municipal de saúde, o serviço municipal de saúde da rede, Caxias conseguiu esse feito. E é motivo, sim, para a gente celebrar, mas também continuar fazendo a nossa parte. Ou seja, mantendo o distanciamento social, lavando as mãos com água e sabão, ou o álcool em gel, mantendo o distanciamento social, usando máscara também. É importante para que você fique protegido ao sair e ao conversar com outra pessoa. E essa entrada agora é exatamente para fazer esse registro. Registro de que a UPA de Caxias consegue, pela primeira vez, zerar a quantidade de pacientes internados com Covid-19 na unidade. Parabéns aí ao diretor da UPA também, que é o doutor Léo Oscar Pinto, que, com toda a sua nova equipe, que ele também... Parabéns aí ao secretário municipal de saúde, doutor Carlos Alberto, Carlos Alberto, que está gerindo muito bem a saúde de Caxias. Parabéns aí ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que conseguiu estruturar as unidades de saúde para fazer com que isso aconteça. E todos os profissionais de saúde, que lá da ponta, ou seja, desde o profissional que faz a visita na residência da pessoa, aos profissionais das unidades básicas de saúde, aos coordenadores, que são... É uma grande equipe. A gente está diante aí de um exército na área da saúde. São mais de 4 mil pessoas ligadas em tudo o que acontece nas unidades básicas de saúde, fazendo com que a saúde possa funcionar e assistir com qualidade todos os Caxias. Então, parabéns a todos que fazem a saúde de Caxias. E é isso por agora. Olha só, gente. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou retornar aqui, vou retornar falando da venda... Escuta só. A venda do Banco do Brasil. Começou a venda do Banco do Brasil. Você vai saber como já já vou fazer uma entrada dando essas informações. Antes disso, também a gente vai trazer outras informações relacionadas à saúde. mas eu vou trazer, vou fazer uma live explicando como é que começou a venda do Banco do Brasil. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas a gente está vendo aí que o atual governo ele é uma máquina de venda, né? E a gente vai já já saber e espero e aí é importante que a gente aqui eu particularmente sou defensor de que quanto mais o Estado brasileiro consiga trazer para si instituições, fortalecer as instituições, em vez de vender, a gente tem que fortalecer as instituições, ou seja, ampliar o número de atendimento do Banco. O Banco do Brasil é um patrimônio brasileiro, foi construído há décadas, então a gente precisa preservar essas instituições, uma instituição como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, ela precisa ser melhorada, ela já presta um grande serviço, precisa ser melhorada. E é claro, a ideia inclusive, vou deixar para abordar isso já já, porque eu vou falar de política, de um outro aspecto, não de saúde, como a gente está falando agora. Então, por agora a gente vai encerrar por aqui, mas já já a gente volta falando aí da possibilidade, possibilidade não, já começou, começou para valer a venda do Banco do Brasil.